Miguel Ângel Ramírez virou história. Saiu do Internacional sem nunca ter chegado. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Reunião tensa decidiu o destino de Miguel Ângel Ramírez, demissão sumária. O mais difícil foi convencer Barcelos, que teimava em manter o treinador no bem-vindo. Não faltaram razões para convencê-lo, ao contrário. Barcelos teve que se curvar e reconhecer o erro cometido. Inventou um treinador. Deu a um estagiário o status de gênio. Assinou com ele um contrato suicida. E sem alternativas, teve que demiti-lo, se desmoralizando e deixando o Inter com uma dívida de quase dois anos, pagando o salário de toda uma comissão técnica, sendo que eles não estarão mais trabalhando para o clube. Morcego traz uma notícia fresquinha diretamente do Beira Rio, que se confirmada, não deixará dúvidas. Mas, Barcelos é caso perdido. Pobre Inter. Uma fase complicada do clube. Barcelos chegou chegando. Quando o Colorado mais precisava de um presidente lúcido, maduro e preparado, mostrou que não era exatamente o que deles esperava. Descartou renovar com o Abel, técnico que pegou o time em crise na temporada 2020 e o levou ao vice-campeonato brasileiro. Barcelos estava atrás de publicidade, marketing, um nome que virasse manchete. Inventou Miguel Ângel Ramírez. Logo, a atitude impensada mostrou suas consequências. O treinador não falava a língua dos atletas. Tentou impor um sistema de jogar não compreendido pelos principais jogadores do elenco. Os maiores destaques da equipe caíram de produção. Inter entrou numa decadência. O vestiário descontente, plano de jogo que não dava certo. O resultado apareceu em campo. Com o insucesso nas quatro linhas, veio o temor da reação da torcida. Pressão cresceu. Para Barcelos não restou outra alternativa. Se desmoralizar totalmente e aceitar que errou. Só erra quem trabalha. Não foi o primeiro nem será o último. Hora de aprender com os erros, demitir o treinador e começar do zero. Primeiro nome lembrado por conselheiros e diretores do Internacional, Lisca, hoje técnico do América Mineiro. Resposta de Barcelos caiu como uma bomba. Técnico brasileiro somente em último caso. O Internacional tem que ter um técnico à sua altura. Uma grife. Não pode falar português. Entre técnicos de sua preferência estão Diego Aguirre e Pasmem. Eduardo Cudê. Vou repetir. Se confirmar o que se comenta pelos corredores do Beira-Rio, Barcelos quer trazer de volta Eduardo Cudê. O que pensar dessa decisão? Sofá de pobre, sabe? Nessa fase de transição, especulações e boatos é o que não falta. Com relação ao retorno de Cudê, há muito ainda o que se encaminhar e negociar. Mas que o contato foi feito, com certeza foi. Isso é notícia. Em outras palavras, Colorado pode pensar em comemorar. Se der tudo certo, musto vem aí. Agora resta esperar. O tempo dirá. Assunto encerrado. E ponto final.